Oi, tudo bem? Tudo certo? Faça sua inscrição aqui no canal! Que bacana, né? Grande, grande dia pra você que está aqui! Ai, meu Deus do céu! Tô começando aqui esse vídeo, né, pra mostrar, né, alguns vícios, né, algumas características de alguns locutores, algumas coisas que podem ser corrigidas e que são engraçadas, na verdade, né? Eu já trabalhei com locutores que são 24 horas, né? Parece que o cara tá no estúdio, tá trabalhando 24 horas. O cara chega no supermercado e pede lá, me dá seis pãezinhos! E aí, também Silvio Santos aqui também, né? Mas o cara vai pagar lá, é crédito! Débito, não? Quero crédito! Tem aqui o cartão de crédito. Quando encontra a pessoa, e aí, tudo certo? Beleza? Tudo bem? E aí, quer dizer, o cara é locutor o dia todo, né? O que é divertido, é bacana, é engraçado, a gente se diverte, mas não é o ideal, né? Porque a locução é uma atividade profissional, então o cara tem que ser locutor quando ele está no ar, né? E também alguns vícios, né, que a gente vê e ouve aí durante todos esses anos. Locutores esportivos, né? Repórter também tem muito isso, né? Bola pela linha de fundo! São coisas interessantes, né, que a gente ouve aí, e são vícios, são vícios de locução, né? A gente vê muito repórter também fazendo matérias de TV, no rádio, e a gente vê muito isso, principalmente nas cidades pequenas, né? Do interior, você vê lá uma matéria, às vezes, em alguma TV, alguma rádio do interior, né? Você vê em São Paulo, o governador de São Paulo decretou o feriado, tal, não sei o quê, agora... Aí você pega lá uma TV, uma rádio do interior, tá lá o repórter ou o cara que tá apresentando. O governador do estado de São Paulo decretou o ponto facultativo. As inscrições do curso tal acontecem no centro cultural. Então, são coisas que, se o cara quiser, né? Se o cara tá no interior, ele quer trabalhar numa rádio, quer trabalhar numa TV de São Paulo, além de fazer o curso de comunicação, jornalismo, ele precisa evitar esses vícios, melhorar a sua locução, o ritmo, né? Aquela locução cantada, né? Ah, hoje vai acontecer tal coisa, e não sei o quê, e fica aquela coisa parada, né? Aquela coisa morta, que a gente não vê nas emissoras de rádio, televisão, em São Paulo. E essas coisas engraçadas, né? Do locutor aí, que é 24 horas fazendo locução e com outra pessoa, e cumprimenta como se estivesse na rádio. Não é o seu trabalho, né? Na rádio você pode fazer quando você tá gravando, quando você tá ao vivo. Mas na rua, no supermercado, na padaria, na festa, na balada... E aí, tudo certo? Beleza? É muito engraçado esse tipo de coisa, né? Narração esportiva tem muito, né, cara? Narração esportiva tem muito, tem vários narradores que têm esse vício, né, de locução. Bola pela liga de fundo! Trabalha! O setor do meio, o campo trabalha, o tiro de meta! Bola tocada! Cachorro latindo já não é vício, esse é um cachorrinho mesmo, um bentinho que tá latindo aqui, não liga não. Mas então são esses vícios que o locutor tem que corrigir, como eu disse em outro vídeo aí, né, muito né, uma coisa que eu tenho, né, esse defeito. Falar muito né, às vezes aí... Então, você tem que colocar lá uma cartolina lá, uma placa lá, ó, não posso falar essas palavras pra você se lembrar, né, quando você tá fazendo locução. Mas esse vídeo foi mais pra trazer esse tipo de coisa, né, que é muito divertido, né, muito engraçado. Esse tipo de locução, que é antigo, né, é um sistema antigo, é uma coisa que se fazia lá nos anos, sei lá, 50, 60, né, aqueles locutores mais antigos e muita gente utiliza até hoje. Então, acho que a locução hoje tem que ser mais limpa, né, com menos vícios possíveis. Mas é muito divertido. Então, essa foi a dica de hoje. Procurar ouvir. A dica é essa, né, procurar ouvir os locutores, principalmente os locutores que trabalham em São Paulo. Não que o cara que trabalha em São Paulo é melhor que quem trabalha no interior, mas ele... Normalmente ele veio do interior, ele já passou por várias situações, ele foi lapidando, foi aprimorando, né, o seu trabalho, a sua locução. Às vezes até com algum profissional, um fonoaudiólogo, né, se o problema for... Se for um problema de dicção, alguma coisa parecida, ou algo mais sério. Mas é muito bacana, né, esse tipo de coisa acaba sendo divertido. Então, a dica é essa, né, procurar ouvir repórteres, jornalistas, locutores de FM, de AM, narradores esportivos, repórteres de São Paulo. Futebol tem um pouquinho disso, né, desses vícios aí até hoje. Mas é muito legal. Essa é a dica, então, pra você. Continue aqui no canal. Faça a sua inscrição no canal do Fábio Fiderics. Deixe aí sua curtida, seu comentário, seu elogio, sua crítica. E não deixe de ativar o sininho. Ativa aí o sininho pra você receber as informações, as notificações, né, os avisos aí quando pintar um novo vídeo no canal. E aguarde, porque vai ter mais Bate e Volta. Já teve com o Serginho Silva, né, grande nome do rádio. De Mojimirim, Mojiguassu, toda a nossa região aqui. Logo, logo teremos mais locutores aí. Não só narradores, locutores de rádio também, de FM, no Bate e Volta aqui no canal. Grande abraço!